Fala pessoal, Pisani da ARC na área. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas para ajudar você a ir melhor em uma entrevista, a ter um processo seletivo mais tranquilo, mais assertivo e também para ir melhorando passo a passo, entrevista a entrevista, ter um desempenho melhor. Bacana? Então só para você entender um pouquinho de onde vem essas dicas, tudo bem? Isso não é só de entrevistas que eu fiz, de processos seletivos que eu participei, mas tem muito tempo, mas muito tempo mesmo, tem mais aí de 14 anos que eu trabalho ajudando empresas a fazer contratações técnicas. Então em muitas entrevistas eu faço as entrevistas técnicas, tudo bem? E só para você ter uma ideia, eu já contratei mais de 800 profissionais e processo seletivo então não tem nem como eu contar, não tem nem como tangibilizar quantos eu já fiz, mas eu posso te garantir que foram aí inúmeras para chegar a cada uma dessas contratações. Legal? Então esse é meu background, tá? Tem muito tempo de experiência, muita vivência no RH e essas dicas que eu vou dar é realmente para agregar valor nas suas entrevistas. Então assim, só para ficar claro, nessas dicas não tem esqueminha, não tem gambiarra, não tem formulazinha mágica, macete para passar a entrevista. Eu vou ensinar você a extrair o teu potencial e com base no teu potencial você e bem nas entrevistas. E entrando nos processos seletivos passando através dos seus méritos. Legal? Vamos lá! Ok, então a nossa primeira dica é foco na empresa. Você deve pensar no que a empresa está querendo, o que a empresa está buscando com esse processo seletivo. Por que você está fazendo essa entrevista hoje? Tudo bem? Então tenta tirar um pouquinho o foco em você, tenta tirar aquele negócio de, poxa, os benefícios, o salário que você vai ter. entender. Então tira um pouquinho isso da tua mente na hora que você for fazer uma entrevista. Tenta se colocar no lugar da empresa, inverter um pouquinho esse jogo, tá bom? E pensar no valor agregado que você pode trazer para a empresa. O como que você vai contribuir para resolver um problema. Afinal de contas, é isso que você deve ter em mente. A empresa está fazendo uma contratação porque ela quer resolver um problema, tá bom? Seja ali um sistema que ela quer desenvolver, testar, evoluir. Não importa, né? Talvez uma campanha de marketing, um problema legal. Certamente tem alguma coisa que a empresa quer resolver e por isso ela está te contratando. Então quando você muda essa perspectiva, as suas chances aumentam muito, tudo bem? Porque você está ali para agregar valor. Você está ali não para ser mais um, não para ser um cara para ganhar um salário, trabalhar oito horas e ir embora. Você está ali para agregar valor. Ou seja, para resolver algum tipo de problema, algum tipo de dor que a empresa esteja passando. Legal? Muda esse mindset. Essa é a nossa primeira dica. Dica número 2. Demonstre interesse pela empresa. Então, antes de você fazer a sua entrevista, faz uma pesquisa na internet, entende um pouquinho o que a empresa é, quais são os valores, missão, visão da empresa, tudo bem? Tente entender um pouquinho mais do negócio dela, da história dela, da trajetória, como que ela chegou, onde ela chegou, qual que é o tamanho, qual que é o porte dela. Tudo isso é legal para que você chegue munido ali na entrevista com um arsenal aí talvez de dúvidas, de perguntas para fazer para os entrevistadores sobre a empresa, sobre o negócio. Isso vai demonstrar muito interesse da tua parte pela vaga. E aqui a dica que eu te dou é seja realmente interessado pela empresa. Não faz isso só para ser ali um esqueminha para você entrar na vaga. Não. Busque esse interesse pela empresa, pelo negócio da empresa, antes mesmo de você fazer a entrevista. Isso vai te dar um diferencial, tá bom? Não só para entrar na empresa, mas também para continuar nela depois que você entrar. Então, esse interesse pelo negócio, pela trajetória, pela história da empresa, faz toda a diferença, faz toda a diferença de verdade. Então, para essa primeira dica é fundamental que você, durante o teu processo seletivo, durante a entrevista pessoal ali com o entrevistador, você faça algumas perguntas sobre o negócio da empresa, sobre a empresa. É bem legal você demonstrar esse interesse. Que muita gente em entrevista acaba fazendo pergunta ali, ah, qual que é o salário? Ah, qual que é o benefício? E esquece, às vezes muitos, mas muitos mesmo, nem tocam no assunto, ah, poxa, eu vi a história dessa empresa, essa empresa, ela tem tantos anos de existência, tipo, quais são os próximos passos que essa empresa quer dar, aonde eu vou agregar valor. Então, esse tipo de coisa, é raro você ver um profissional perguntando e faz toda a diferença. Nossa dica número 3. Não minta. Isso é extremamente importante, eu vou repetir. Não minta. Você mentir numa entrevista é péssimo para você, tá bom? Primeiro porque os entrevistadores, eles são treinados para pegar isso. Então, às vezes, um pequeno detalhe que você coloca ali numa mentira, eles vão pegar, tá bom? Entrevistador, por exemplo, faz pergunta, uma perguntinha ali, boba, que ele sabe que você vai mentir, que tipo 99% das pessoas mentem, e percebe reações pequenas em olhar, em movimento, em respiração. Então, cara, coisa que por mais que você conheça todas as técnicas, você não vai ser bom o suficiente para enganar esses caras. Então, é muito difícil, depois, durante a entrevista, você enrolar um entrevistador, principalmente se ele tiver bastante experiência e for bem treinado. Isso vai pegar super mal para você, tá bom? Ainda porque se ele perceber que você mentiu ali, que você está tentando enrolar, aí ele vai entrar no detalhe daquele assunto, daquele tema, e vai te pegar, vai ficar super chato para você. Agora, pensando no seguinte, tá? Vamos supor que você deu ali sorte, mentiu, tudo bem? Mentiu no ponto, perguntaram para você ali se você conhecia uma determinada tecnologia, você falou, não, eu sou o cara, manjo tudo, tá? Você mentiu no currículo, mentiu na entrevista, e sei lá, o entrevistador, de repente, não tinha preparo para pegar essa sua mentira, colou, passou e você entrou na vaga. O que vai acontecer quando precisarem do cara para fazer aquele papel, para usar aquela determinada tecnologia? Pois é, bingo, você acertou. Vai dar ruim, né? Por quê? Porque a empresa precisava, certamente, daquele skill, daquele conhecimento, né? Você não tem, e consequentemente o que vai acabar acontecendo, você vai ser mandado embora, né? Vai se queimar com a empresa, que você foi ali fazer a entrevista, e vai a empresa também sair prejudicada, não é só você que se prejudicou e se queimou no mercado. A empresa também é prejudicada, porque ela vai ter que contratar, abrir outro processo seletivo, contratar de novo, vai gastar de novo, né? Vai ser mais chato ainda no processo seletivo com outras pessoas, porque, poxa, eu errei, né? Agora eu tenho que pegar mais um detalhe, porque as pessoas mentem para mim durante a entrevista. Por isso que os entrevistadores, inclusive, são treinados para pegar mentira. Legal? Então, essa é a nossa dica. Não minta. Agora, no nosso tema 4, a gente vai falar aí sobre dinâmica em grupo, tá? Em dinâmicas em grupo, é extremamente comum que o candidato trave, tá? Ele não consiga fazer nada, ele fica quietinho ali, ele fala, não, eu não vou me expor, eu não vou falar nada, é melhor eu só observar, né, para de repente passar para a próxima fase. Ou então, né, o outro extremo, o cara querer dar uma de bom, dar uma de líder, de ir lá na frente, puxar tudo, falar tudo, ser o cara. Então, eu já te falo, nenhum desses dois é bom, tá? Extremos nunca é legal, nunca é positivo. Então, nem tente ser ali o líder, o fodão, o bonzão, e nem que seja ali o quietinho, o cara que não fala nada, que fica ali escondido, tá bom? Nenhum dos dois vai te ajudar e nenhum dos dois vai te levar para lugar nenhum. Agora, para você ter em mente o que a empresa está buscando quando ela faz uma dinâmica em grupo. Em geral, tá? Ela está buscando uma pessoa que consiga trabalhar em equipe, olha só que coisa. Que consiga focar nas atividades e que consiga fazer o melhor possível dentro de um determinado tempo, tá bom? Porque tempo é um negócio que todo mundo sempre tem ali, é bem limitado, tá bom? Empresas também, às vezes tem um time to marketing, tem um target, uma data-alvo que tem que ser atingida. Então, ela quer testar isso, quer testar se o candidato consegue focar o suficiente para fazer uma boa entrega, uma entrega de qualidade, em um tempo apertado, às vezes sob pressão, tá bom? E quer participação, quer trabalho em grupo, quer colaboração, é isso que a empresa está buscando, tá bom? Ela não está ali para te castigar ou para te colocar em uma situação embaraçosa, não é isso que ela quer, tá bom? É isso que você precisa ter em mente. Então, sempre que você se coloca no lugar da empresa e pensa no que ela está precisando, por que você está sendo exposto naquela dinâmica, as coisas mudam na tua cabeça, magicamente elas mudam na tua cabeça. E é isso que você precisa fazer, legal? Então, durante a dinâmica, é importante que você não trave. Se tiver algum tipo de ponto de dúvida que você tem, se não sabe o que você precisa fazer, se não sacou bem a ideia, pergunta, tudo bem? Não vai matar ninguém, não vai te desclassificar, pelo contrário, as pessoas vão ver isso como um ponto positivo. Então, se você tiver dúvida, levanta a mão e pergunta, participa da dinâmica. Outra coisa nessas participações em dinâmica é não tenta ser o bonzão, não tenta ser o ferrado, o dono da razão, ou melhor. Se você vê alguém com uma ideia e que você acha interessante aquela ideia, até tenta cavar esse tipo de oportunidade, de repente ouvir um pouquinho das outras pessoas que estão no grupo, uma boa ideia e gesticula com a cabeça, fala, poxa, que bacana, que ideia legal, faz sinal de positivo para boas ideias. E outra coisa, se você colocar uma ideia e essa ideia tiver um contraponto, tenta pelo menos uma vez na entrevista dar a mão apalmatória, e falar, poxa, realmente a minha ideia não é tão boa assim, ou a sua ideia é melhor, ou o ponto que você colocou, o contraponto que você colocou, agregou valor. Isso mostra que você é capaz de trabalhar em equipe, tá bom? E essas dicas que eu estou dando, não é legal você aplicar ela só na entrevista, é legal você continuar aplicando ela no seu dia a dia. Se não só na entrevista, de novo, vai ficar naquele lance do esqueminha, e não é isso que a gente está trazendo para vocês nesse conteúdo. E aí, para finalizar essas dicas de dinâmica em grupo, poxa, é super comum nesses grupos de dinâmica, principalmente quando tem muitas pessoas, ter um ali que tenta ser o pai da matilha, o chefe da matilha, vai para cima, dá uma de líder, dá uma de bonzão. Cara, deixa ele ir, deixa ele seguir do jeito que ele quer, não fica com raiva, não fica com rancor. Se ele der boa ideia, boas ideias, participa das ideias dele, ele faz sinal de positivo com a cabeça. E se não for legal, não precisa fazer sinal de negativo, não precisa gesticular contra, deixa ele falar depois com jeito ali, coloca teu ponto, se você tiver um ponto, levanta a mão, coloca teu ponto, participa, participa, mas participa de forma humilde, participa de forma colaborativa, como alguém que quer agregar valor, não como alguém que quer ser estrela da dinâmica, tá bom? Coloca isso em mente, não seja a estrela. Se tiver alguém querendo ser estrelinha, deixa ser. Provavelmente esse cara que quer ser estrela, que de repente você saiu da entrevista achando que ele foi o fodão, que foi o bom, que vai ser o contratado, assim, 90% das vezes eu vi esses caras sendo desclassificados, tá? E quem entrou foram os que participaram, que agregaram valor, que ajudaram, que conseguiram trabalhar em equipe. Bacana? Então essas são as nossas dicas pra dinâmica em grupo. Cinco, nunca se desespere. Entrevistas técnicas normalmente são sinônimos de nervosismo. Isso porque nós somos socializados com esse tipo de cobrança, que coisas como entrevistas são extremamente importantes. Então a gente, quando se dá ali de cara com um entrevistador ou de cara com uma situação como essa, a gente realmente tende a tremer um pouquinho, tende a ficar ali mais exaltado, mais nervoso. Assim como qualquer outra coisa que desde criança ali é colocada na nossa cabeça como algo extremamente importante, algo extremamente relevante. E claro, entrevista de emprego é um negócio importante. Mas lá nos primórdios, lá atrás, arrumava-se um emprego e o emprego era praticamente como uma vida, era como um casamento. Hoje em dia, principalmente na carreira Y, tem muita mudança de trabalho, né? Você acaba saltando várias vezes pra chegar em um nível legal, em um nível alto pra você se estabilizar. Então é extremamente comum isso acontecer. Já não é mais como antigamente, que é a coisa do outro mundo é praticamente um casamento ou a escolha de um trabalho. Então, um conselho que eu te dou é... Quando você for pra entrevista, tenta se acalmar, tenta pensar que você tá indo ali pra conversar com outras pessoas legais, pra mostrar o que você tem de melhor, pra mostrar o teu potencial. E com esse pensamento de que não é uma coisa de outro mundo, a coisa mais importante da tua vida. É uma coisa importante, ok? Mas se você for com o pensamento de que você tá indo ali pra conversar com pessoas legais, com as pessoas que você vai conviver no dia a dia, com esse pensamento, você tende a se acalmar, tende a ser uma coisa bem mais tranquila. E aí, um outro ponto muito importante é que nas entrevistas normalmente você tem ali algum tipo de teste e você é exposto sobre pressão de tempo. Isso é comum. Todo mundo quer avaliar como o candidato é sob pressão, principalmente sob pressão de tempo, com prazo ali pra entregar. Isso é extremamente comum. Então, mais uma vez, não é legal você se desesperar, não é legal você ficar nervoso ou nervosa, não é legal você ficar olhando no relógio, e ficar, poxa, será que tá quase acabando o tempo do teste? Então, não faz isso, não foca no tempo, não foca em ficar preocupado, foca em fazer o seu melhor ali durante o teste, durante a entrevista, em responder, em olhar olho no olho, conversa franca com os entrevistadores. Isso é importante. E aí, pra gente fechar esse tema, a maior recomendação que eu dou se você tiver espaço pra falar alguma coisa, não justifica que você tá nervoso ou nervosa, não fala isso na entrevista. Tenta deixar isso com você, ou melhor ainda, tenta realmente se acalmar, tenta por dentro, respirar fundo, fazer entrevista com calma, com tranquilidade. Quando a gente tá tranquilo, quando a mente da gente tá tranquila, a gente tende a pensar melhor, a desenvolver melhor o raciocínio, tanto pra um teste, quanto pra um bate-papo. Então, é legal você realmente tá calmo, tá? Mas, se tiver a oportunidade de falar com alguém sobre como foi a entrevista, ou se você for falar alguma coisa, algum tipo de consideração, não coloca o ponto de que você tava nervoso, por isso que você não foi bem. Pelo contrário, é legal que você tenha confiança de que você foi bem, de que você foi o melhor possível. É bom que você acredite nisso. E se alguém falar alguma coisa pra você, colocar algum ponto que você não foi bem, alguma coisa assim, vai no pensamento de, ok, a gente tinha uma pressão de tempo, eu tentei fazer o meu melhor nesse tempo, e eu tenho certeza que eu posso melhorar. É claro, você não vai falar desse jeito pro entrevistador. Pro entrevistador, você vai falar, poxa, a gente teve ali um tempo curto, eu entendo que foi um teste, mas, eu tenho certeza que eu poderia ser melhor, e que eu, se eu tiver a oportunidade de repetir, esse tipo de atividade, eu tenho certeza que, cada vez que eu fizer, eu vou ser melhor, porque eu aprendo com os meus erros. Então, esse é o tipo de discurso que cola muito melhor, do que você falar, é, eu não fui tão bem, porque eu tava nervoso, no dia a dia, eu não vou ficar nervoso. Então, isso não é uma realidade. no dia a dia, você vai ficar nervoso também, porque no dia a dia, vai ter pressão de tempo, vai ter gente querendo que você entregue pra ontem ali, uma determinada atividade, um sistema que você estiver testando, ou implementando. então, isso vai acontecer, tá? E você vai ter ali a preocupação de se manter, manter a sua empregabilidade, é normal, tá? Talvez até maior do que na entrevista. Então, toma só um pouco de cuidado com esse tipo de desculpa, porque isso faz também diferença. O entrevistador, ele vai olhar, ah, aquele ali tava muito nervoso, não tava, ah, ele tava nervoso, poxa, mas ele se segurou, ele tentou ali se acalmar, focar, centrar, e entregar. E mesmo nervoso, ele não jogou esse tipo de desculpa, ele foi lá e fez o melhor dele, e ele entregou. E olha, ficou legal. Então, percebe como é diferente? A pessoa que foi ali se colocou como vítima, como coitado, como, poxa, tava com pressão de tempo, por isso que eu fui mal. Em relação ao outro exemplo que a gente deu aqui, o cara que foi lá e falou, não, olha, a gente tinha um tempo curto, mas eu aprendi com os meus erros, mas eu tenho certeza que no próximo eu vou conseguir fazer melhor, ou desempenhar melhor a atividade. Então, são dois pensamentos diferentes, né, aquele que enxerga a problemática, a entrevista como uma oportunidade, e não como um problema, alguma coisa que vá causar ali menor desempenho pra ele. De repente, a pressão de tempo é pra ser até um negócio que você entregue mais rápido, faça melhor. Então, enxergar como oportunidade os desafios, e não se tornar vítima desses desafios. Bacana? Todo mundo gosta disso. Dica número 6. Não tente fazer as pessoas sentirem pena de você. É isso mesmo, tá? Tem muita gente que chega na entrevista, fazendo um drama, contando uma historinha, pra tentar fazer os entrevistadores sentirem pena dela. E aí eu vou te dar um exemplo prático de que isso não funciona. Se você olhar um bebezinho, um nenê, chorando na rua ali, engatinhando na rua sozinho, você certamente vai ajudar, tá? Você vai, no mínimo, telefonar pra alguém, vai ficar ali do lado, vai tentar dar algum tipo de ajuda, tá bom? Ou então se você vê ali um velhinho, com a roupa toda suja, né? Todo mal conseguindo andar e falar ali na rua, tá quietinho, na dele. Você tende a sentir pena desse tipo de pessoa, e às vezes tende até a tentar ajudar esse tipo de pessoa. Agora, se você pega uma pessoa ali, às vezes criança, ou até velho, independente da idade, que vem até você falar que tá com fome, colocar ali, ah, fazer cara de coitado, pedir dinheiro e tal, e você vê que ele tá pedindo pra várias pessoas, você fala, ah, esse cara não é tão coitado assim, né? Então você tende a repelir esse tipo de pessoa, você tende a expurgar elas. Então esse é o tipo de estratégia que não funciona, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos pra você do que seria melhor você colocar, ao invés de se vitimalizar. Vamos lá. Então imagina o seguinte, você tem ali um cenário onde você já tá procurando emprego há bastante tempo, você tem uma filhinha de repente doente, ou sua mãe tá doente, depende de você pra se sustentar, pra comprar remédio, não fala isso na entrevista, tá bom? Não fala, poxa, eu tô precisando demais do emprego, por isso eu tô aqui, me dá uma oportunidade, me dá uma chance, ficar pedindo, não é assim que você vai entrar na empresa, tá bom? Se for pra falar de pessoas da sua família, de filho, esposa, mãe, qualquer tipo de pessoa ali que esteja passando por algum tipo de dificuldade, ou você tá passando por algum tipo de dificuldade, não usa isso como bengala, isso pega muito mal, faz o contrário, usa isso como combustível, tá bom? Você fala, poxa, eu tenho uma filhinha, ou um filhinho, que é assim, assim, assado, tem tal, tal, tal problema, mas cara, isso é o meu combustível, é por isso que eu tô aqui, pra fazer o melhor, pra dar exemplo pro meu filho, e eu quero ser um ótimo profissional nessa empresa, tá bom? Então, tenta levar essa energia, tenta levar esse pensamento, não vai no pensamento contrário, não vai no, eu sou um coitadinho, isso daí não cola, isso daí não vai dar certo, você não vai entrar na empresa com esse tipo de discurso, então assim, de verdade, é mais de 90% de chance de fracasso, legal? Então não cometa esse erro, ele é clássico, muita gente cai nele, muita gente aplica, tenta aplicar esse tipo de desculpa, achando que vai dar certo, não cola, beleza? Dica número 7, conte a sua história, eu vou começar essa dica fazendo uma pequena analogia, tá? Os vendedores de carro, que mais tem sucesso, os que mais tem êxito ali, os mais experientes, eles contam uma história pra você, pra vender o carro, eles contam tipo a história por trás do carro, as versões anteriores do carro, a história da marca, né? Então eles têm uma paciência grande, tentam entrar em detalhes do como o carro funciona, do motor, embreagem, não sei o que, e muitas vezes, em cada um desses pontos, ele conta um pouquinho da história, e isso ajuda demais a chance de sucesso, porque a gente gosta de ouvir história, tá bom? O ser humano, ele ama ouvir histórias, então se você linka a história com feitos, com coisas importantes, com aspectos importantes, isso potencializa demais as chances de sucesso em qualquer área, tá? Em vendas, e a entrevista é uma venda, tá? Você tá se vendendo pra empresa, você tá vendendo o teu profissional, o teu lado profissional, os seus aspectos profissionais, é isso que você tá levando pra empresa, legal? Então é muito importante que você conte a sua história, conte como foi a sua jornada até chegar naquele momento, naquela entrevista. Essa história, ela deve ser bem resumida, tá? Muito sintetizada, você deve colocar os pontos mais importantes da sua carreira, onde teve ali mais relevância, onde teve mais valor agregado pra empresa principalmente, tente se colocar no lugar dos lugares que você passou e o valor que você agregou em cada uma dessas etapas, tá? Então é aí que você dá o pulo do gato na sua história, pensa em como que você agregou valor pra empresa. Um outro aspecto importante é que essa história precisa ser verdadeira, tá bom? A gente não é sempre o melhor, o protagonista, o executor, master ali de uma atividade. muitas vezes a gente simplesmente tá na equipe, faz parte de uma equipe, faz parte de um time que executou uma grande atividade. Então é legal você se colocar como um cara que participou muitas vezes, né, de um grupo, tá bom? Ou seja, contar a realidade, né? Se você foi líder mesmo, ok, conta que você foi líder. Mas conta a verdade e coloca os pontos mais importantes, coloca onde você realmente agregou valor. e aí eu recomendo que essa sua história tenha de 7 a 15 minutos. Nada mais do que isso, tudo bem? Independente de você não ter nada de história pra contar, né, se você não tem nada de história pra contar, poxa, você consegue resumir a vida de um ano de academia, de faculdade, em 7, em 15 minutos, dá pra resumir. Tudo que você fez ali em 1, 2, 3 anos, em 15 minutos, poxa, é muito pouco tempo pra você resumir. Independente de você ter muita experiência ou não. Então, percebe? É pra resumir mesmo, é pra sintetizar mesmo. Então, a minha dica aqui é que você ensaie essa história, tá bom? Monte ela, organize ela antes de ir pra entrevista na sua casa ali, escreve no papel, monta ela, tá? Que é a história que você vai contar depois da entrevista. Sendo ela verdadeira, não tem problema nenhum você ter feito isso, tá bom? Você tá estruturando a tua participação na entrevista pra ir bem numa entrevista, tá bom? É a mesma coisa do que você ir pra entrevista de terno e gravata ou ir pra uma entrevista ali de bermuda. Claro, depende também da cultura da empresa, mas você se prepara, você tenta ir com um aspecto bacana, com um aspecto que é pessoal ali, que impressione um pouquinho ali a empresa onde você tá indo fazer a entrevista. Isso é normal, tá bom? Então, preparar um discurso não é esqueminha, não é falcatrua nenhuma, tá bom? É você se planejar, se preparar pra ir bem numa entrevista. Legal? Aí pra várias pessoas que eu dou essa dica, elas ficam, poxa, mas e se alguém me perguntar alguma coisa durante essa história, né, que eu tô contando? Cara, isso é ótimo, tá bom? Isso é super bacana, é sinal que o entrevistador tá interessado na história tua, tá interessado na tua trajetória, então isso é super positivo, né? e se você contou a história só com pontos reais, com pontos verdadeiros, vai ser super fácil responder qualquer pergunta. Então, as perguntas você não precisa planejar não, não precisa ter um super plano pra cada pergunta que o entrevistador vai fazer. Não, simplesmente estrutura a tua história, conta a tua história, se tiver dúvida, cara, é um sinal excelente, responde, tá bom? E aí, pra gente fechar essa dica, a tua história, ela deve ser estruturada mais ou menos da seguinte forma, tá? Você começa ali onde você não tinha nada, tá bom? No comecinho da tua carreira, onde você não tem conhecimento, não tem bagagem, não tem nada, zero, né? Mesmo que você seja realmente um iniciante ali, um estagiário, conta o que te levou a escolher o curso da faculdade X que você fez, enfim, né? Você não tinha nada, passou a ter alguma coisa a partir de um determinado momento, um estudo que você fez, um interesse que você teve, né? E depois, durante essa trajetória, teve um problema, teve algumas dificuldades X, conta como é que você resolveu esses problemas, como é que você solucionou essas dificuldades, como é que você agregou valor pra alguém, tá bom? E depois você termina contando como você chegou até aquele momento, até aquela entrevista, por que que você tá ali, o que que você tá buscando hoje, tá bom? Então, essa é mais ou menos a estrutura de uma história e toda entrevista, tá? Isso é um padrão de entrevista, toda entrevista, o entrevistador abre ali e te pergunta, me conta um pouquinho sobre você, é aí que você coloca a sua história. Legal? Oito, entrevistas técnicas. As entrevistas técnicas, elas são fundamentais, elas são a etapa fundamental no processo de contratação de um profissional da carreira Y. Isso porque na carreira Y, tá se buscando ali um técnico, um especialista que conhece ali como operar uma determinada tecnologia ou resolver um determinado tipo de problema, tá bom? Então, é ali que é testado efetivamente as habilidades daquele profissional. Afinal de contas, fazendo aí uma analogia, ninguém leva o carro pra arrumar num mecânico que não conhece de motor, que não conhece de carro, né? Você também não vai num médico que não conhece do corpo humano. Então, é a mesma coisa, você não vai dar um sistema importante de milhões, às vezes, de dólares ou de reais na mão de um desenvolvedor que não sabe desenvolver, né? Ou de um tester que não sabe testar. Então, efetivamente, é o momento onde você pega as capacidades técnicas. E hoje em dia, com tanta escassez de profissional, esse é um aspecto que acaba sendo determinístico, tá? E não tem como ser diferente mesmo. Como a gente já falou, se chegou ali no teste e não conseguiu mostrar o valor, não conseguiu demonstrar a capacidade de resolver o problema, de usar aquelas técnicas, já era, tá fora. Mesmo sendo uma etapa tão importante, tão fundamental, é legal que você tenha reservado aí energia, lógico, né? Pra essa fase, né? Se for uma entrevista tudo num dia só, é muito importante que você tenha energia pra fazer essa etapa, que esteja disposto pra fazer essa etapa, tá bom? E nessa etapa, é legal que você não trave, tá? Não tenha ali medo, não tenha insegurança, vamos supor que alguém te peça ali pra fazer um código, né? Se for uma vaga pra desenvolvedor, um código no papel ou na lousa, não fique encanado com a letra tua, se a tua letra é bonita ou é feia, se tem garrancho, se preocupa em fazer direito, em colocar o conteúdo correto no papel ou na lousa, tá bom? É claro, também não vai colocar qualquer garrancho ali pra dificultar a leitura, tenta colocar uma letra que as pessoas consigam entender minimamente, mas não fique encanado se a sua letra é bonita ou feia, tá bom? Na dúvida, faz letra de forma e coloca tudo maiúsculo, pronto, né? Dificilmente as pessoas não vão entender, por mais que seja muito desuniformizada, muito feia a tua letra, a minha é, tá? E isso nunca foi um problema pra eu passar numa entrevista. Então, o ponto é, escreve direitinho, coloca o conteúdo importante ali na lousa ou no papel, se alguém não entendeu o que você escreveu, é melhor você explicar ali a letra tua, explicar o que você escreveu, né? Do que a pessoa conseguir ler, ser a letra ali linda, perfeita e não funcionar o teu código ali, se for um código que você tiver escrito, né? Ou a tua explicação, o teu desenho que você fez na lousa não fizer sentido, tá bom? Então, foca na qualidade do conteúdo, no que você coloca, né? Isso é importante, o conteúdo que você está colocando, tá? Então, não trava nos testes, não fica com medo, não fica com insegurança, faz com naturalidade. Assim, muitos testes técnicos, eles têm um tempo extremamente curto pra medir mesmo como é você sob pressão. Não se impressione com isso, faz o teu melhor dentro do tempo. Se você não conseguir fazer dentro daquele tempo esperado, não se desespera, certamente outras pessoas também não conseguiram. É um processo seletivo, tá? Eles vão pegar os mais aptos. Então, se você for até o final, ótimo. Se você conseguir chegar num ponto X e tiver uma boa qualidade, ótimo também. Eu acho que é isso que acaba contando muito. É isso que eu levo em consideração, né? Eu vejo ali se o candidato conseguiu executar tudo, se foi bem preciso, se foi concisa a solução que ele deu. É isso que eu olho quando eu avalio um teste técnico, tudo bem? É lógico que é importante você concluir, mas tenha em mente que você deve fazer o seu melhor dentro daquele tempo, tá bom? Se empenha pra conseguir completar a atividade naquele tempo com o melhor que você tem a oferecer, tá? Também não tenta fazer o perfeito. Lembra do ótimo inimigo do bom, né? As empresas usam muito isso. Então, não tenta dar a solução perfeita, linda, maravilhosa, enfeitar demais. Não, seja objetivo, entrega o que precisa, se entregue no tempo que foi pedido pra você. É só um teste, tá bom? Não tem que ser perfeito. Pra gente fechar as dicas referentes à entrevista técnica, sempre que você tiver um teste, for desenhar na lousa ou qualquer coisa assim, tenta planejar um pouquinho antes de você começar, tá bom? Tenta pensar um pouquinho no problema, mesmo que seja poucos segundos ou se for um teste escrito no papel, talvez você consiga pensar um pouquinho melhor de dois a cinco minutinhos antes de começar a escrever. Isso faz diferença, tá bom? Porque quando você planeja, você já tem tudo na tua cabeça e aí é só passar pro papel. É muito mais fácil de sair, é muito mais fácil de você não ter que ficar pagando, corrigindo o teu teste. Legal? Dica número nove, se comporte de forma otimista e confiante. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, se você chegar numa entrevista, não vai chegar ali falando de poxa, tá muito calor hoje, poxa, cheguei atrasado porque tava muito trânsito, tá chovendo muito ou a política tá uma porcaria. Tenta não ficar falando de coisas pessimistas, coisas negativas. sempre que você for falar alguma coisa durante o teu processo seletivo, mesmo que ainda ali na recepção, quando você chegou e foi recepcionado, tá? Tenta ser uma pessoa agradável, confiante, calma, tá? Se for pra falar alguma coisa, fala coisas positivas. Se for pra falar da empresa, de um móvel que você viu, fala positivo. Olha aspectos positivos, né? Que você realmente tenha gostado. Ou seja, novamente, coisas verdadeiras, né? E fala, tá? Se tiver oportunidade de falar alguma coisa, quiser puxar assunto com alguém, puxa sempre pro lado positivo. É isso que as pessoas gostam, tá? Todo mundo gosta de coisas legais, de coisas positivas. E aí eu recomendo fortemente que você não use assuntos polêmicos como religião, política, nenhum tipo de assunto polêmico, tá? Não coloque isso em pauta na tua entrevista, você não precisa dizer disso na tua entrevista. A não ser que alguém te pergunte, né? A não ser que realmente seja ali parte do processo seletivo, tenha uma redação que você tem que escrever falando sobre. Mas caso contrário, tenta ser neutro, tá? Tenta não falar nada disso, tenta não entrar nesse tipo de assunto, nessa seara de discussão, né? A não ser que, sei lá, seja uma coisa que você concorde e seja alguma coisa que o entrevistador ou a pessoa puxa aquele assunto. Caso contrário, evita, tá? Não entra nesse tipo de discussão, não. E aí, muitas vezes, eu já vi aí o entrevistador, né? O lado que tá ali sendo responsável pelo processo seletivo tendo um dia ruim, tendo um dia difícil, né? E estando estressado, estando nervoso com o comportamento atípico ali, ou às vezes é até o comportamento mesmo daquela pessoa, mas é mais grosseiro, mais duro. Minha recomendação nesses casos é seja um pouco mais sério, tá bom? Afinal de contas, se a pessoa não tá muito bem humorada ali, você bem humorado talvez estrague mais, dificulte mais o teu processo seletivo, né? A pessoa fala, poxa, tá toda uma porcaria pra mim, esse cara tá sorrindo, então, tenta medir um pouquinho isso, mas, em geral, não entra na onda, não entra na mesma na mesma vibe, no mesmo clima de uma pessoa que tá mal humorada, tá? Tenta, ok, fica um pouquinho mais sério, mas, vai na tua, tá? Por dentro ali, tranquilo, equilibrado, lembra, foca na entrevista, foca no que você precisa fazer, no que você precisa responder durante o teu processo seletivo. Legal? Dica número 10, três coisas positivas e três coisas negativas. Isso é extremamente comum, né? Em várias entrevistas, se pergunta ali, ah, fala um ponto positivo e um ponto negativo teu, ou fala um positivo e três negativos, né? Então, a minha recomendação aqui é que você já se prepare, tá? Antes de sair de casa, leva ali sete coisas positivas e sete negativas, que eu já vi gente pedindo ali cinco, quatro, o mais comum são três, né? Fala aí três coisas positivas suas e três negativas. Então, planeja sete positivas e sete negativas, que independente do volume ali, você vai estar bem servido, tá? Eu nunca vi alguém falando mais de sete, tá? Esse foi o limite, tá? Por isso que eu tô dando essa recomendação. E aí, aqui, eu não vou falar pra você o que você falar, tá? O que, quais são as sete coisas que você deve falar positivas e negativas? Porque isso seria aí um esqueminha, uma mentira, tá bom? É legal que você fale a real mesmo, sete pontos positivos e negativos verdadeiros seu, tá? Só que é legal você suavizar um pouquinho os pontos negativos, tá? E os pontos positivos dá ali um pouquinho de ênfase, mas também nada de muito exagerado, tudo bem? Eu vou dar um exemplo. E esse é um exemplo real, tá? É uma das coisas que eu falo mesmo nas entrevistas, porque é super verdade, não é nada de fingimento, tá? E eu vou mostrar como que eu suavizo um pouquinho esse meu aspecto negativo. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito, tudo usando os melhores padrões, as melhores práticas. Então, quando eu faço um desenho, eu entro ali de corpo e alma e tento fazer o perfeito, tá bom? E eu me incomodo, me incomodo bastante quando eu tenho que fazer uma solução mais rápida e ela sair ali meia boca, tá? Isso não me impede de entregar a solução. Eu entrego a solução, eu entrego o desenho, mas eu fico incomodado, né? Então, assim, eu entrego, isso não me impede de conseguir avançar, de conseguir entregar o meu trabalho, mas é algo que fica me correndo um pouquinho por dentro. Se eu tiver a oportunidade depois de melhorar, eu vou entrar ali e vou tentar dar uma incrementada ali ou eu vou até, antes de começar o trabalho, tentar convencer a pessoa ali de fazer melhor, de fazer dentro das melhores práticas. Então, percebe? Eu coloquei aqui um ponto negativo meu e eu suavizei ele, eu falei que isso não me impede de entregar. Então, é a mesma coisa que você deve colocar nos seus pontos negativos. E aí, pra fechar essa dica, toma cuidado com o que você considera que é qualidade, tá? Ou defeito. Às vezes você coloca ali uma coisa que você considera que é qualidade, né? Tem gente que acha que perfeccionismo é qualidade. Perfeccionismo não é qualidade, é defeito, tá bom? Qualidade é você querer entregar bem feito. Qualidade é você conhecer bem, conhecer técnica e querer aplicar essas técnicas, isso é qualidade. Perfeccionismo é defeito, é excesso de qualidade, querer fazer muito bem, querer fazer muito perfeito. Então, e isso te gera um incômodo, né? Como a gente acabou de falar. E por aí vai, tá? Então, toma cuidado com as qualidades e com os defeitos que você coloca. Talvez o defeito seja uma qualidade, talvez a qualidade seja um defeito. Então, tenta encaixar ali no contexto da empresa, no teu contexto pessoal, o que você julga que é qualidade, o que você julga que é defeito. suaviza um pouquinho, né? Pra não ficar nem muito exagerado a qualidade, mostrando que você é foda demais naquilo, ou o defeito te prejudicando demais ali no processo, tá? Tenta atenuar um pouquinho os dois e tenta levar e tenta levar a verdade, tá? Isso é importante. Dica número 11, não seja um chiclete, tá? Essa dica aqui é importante que tem muita gente que termina o processo seletivo e sai ali com um monte de dúvida e a principal delas é poxa, será que eu passei? E aí a pessoa fica ali todo dia, né? Às vezes até mais de uma vez por dia ligando a empresa e aí, eu passei, eu passei. Como que foi o processo? Como que tá o processo? Eu fui classificado, né? Eu fui desclassificado. Então a pessoa fica ali ligando, importunando ali o RH. Então não faz isso, tudo bem? Tenta lembrar como é o seu comportamento quando você vai numa loja pra comprar alguma coisa. Se você chega na vitrine e vem o vendedor na tua direção, a tua tendência natural é ir embora da loja, falar, eu só tô dando uma olhadinha e ir embora, tá bom? Isso é a mesma coisa. Se você ficar ligando ali pro RH todo dia, vai ser negativo, vai contar contra você, não vai contar positivamente, tá bom? Não vai demonstrar que você tá interessado, que você quer muito aquela vaga. Não, conta negativo. Então, o que você faz? Se você é uma pessoa ansiosa e quer ter, precisa dessa resposta com uma certa agilidade, no final da entrevista, pergunta, pra quando que é essa vaga? Em quanto tempo vocês pensam em fechar essa vaga? Com isso, quando tiver ali pertinho da data limite que ela falou, ou quando der aquela data limite, ela falou, ah, daqui a duas semanas a gente vai ter, a gente vai te retornar. Se passarem duas semanas e não retornarem, não estourarem em prazo ali, o que é comum também, aí sim você dá uma ligadinha, né? Fala, ah, participei de um processo seletivo, gostaria de saber como que tá esse processo, ele já foi encerrado, se eu fui bem classificado. Fazer isso uma vezinha ali, depois que deu o prazo, quando tá perto do prazo que a pessoa te passou, legal, não tem problema nenhum. Agora o problema é você ficar tentando antecipar aquilo e ficar toda hora ligando, 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 querendo saber como que você foi. Isso é péssimo. Tá bom? Suas chances de ser até desclassificado por isso são grandes. E se você não passar nesse processo seletivo, não fica encanado, não fica chateado, tá? É extremamente comum não passar, é um processo seletivo, tem outros candidatos ali concorrendo com você, tá bom? Então, é normal, tudo bem? É um processo normal. A empresa, ela vai chamar uma certa quantidade de pessoas, vai expor ali a testes, a entrevistas, as perguntas e vai selecionar as melhores, tá bom? As melhores não quer dizer que você seja ruim ou que você não seja um bom profissional, quer dizer que pra empresa ela entendeu que aqueles profissionais são mais aderentes. Então, é legal você sempre terminar uma entrevista com aquele pensamento de eu fiz o meu melhor, de missão cumprida, tá? E esperar ali pelo retorno, espera confiante, espera acreditando que a vaga é tua, né? E espera, deixa, solta um pouquinho, deixa o RH te retornar, deixa a empresa te retornar, e como a gente falou, se você não passar nesse processo seletivo, fica tranquilo, participa de outros processos seletivos, mais cedo ou mais tarde você vai acabar entrando. Legal? Dica número 12, aprenda com as entrevistas. Então, aqui a minha dica é que você não faça somente uma entrevista, que você vá fazendo várias entrevistas e que você vá aprendendo com elas. Anota os pontos que você esqueceu, né? De repente as suas falhas em relação ao teste tecnológico que você tenha feito, coisas que você tenha tido dúvida e que precisa revisitar ali pra aprender, pra se aperfeiçoar, tá bom? Depois estuda em casa. E outra, as dicas que eu dei nesse conteúdo. Dá uma olhadinha pra ver se você não esqueceu de nada, se você não furou em nenhum dos aspectos das dicas que eu dei pra você durante todo esse conteúdo. Com isso, você vai aprendendo, vai melhorando, vai ficando cada vez melhor. Eu gosto de contar da minha história quando eu vim aqui pra São Paulo. Eu vim pra cá no ano de 2001 e em 15 dias eu fiz incrivelmente 100 entrevistas. Não é lá não, tá? Tem muita gente que duvida de mim. Essa é a verdade. Eu fiz 100 entrevistas em 15 dias. eu tenho anotado num caderninho todas elas, todos os lugares que eu fui, tá bom? E nessa época eu passei em 20. Então, olha aí, isso quer dizer que a cada 10 entrevistas que eu fiz eu seria classificado em duas. Mas o que acontece é que foi tão rápido, né? Eu fiz tantas entrevistas em tão pouco tempo que logo a primeira quando eu passei eu aceitei. E tipo, eu fiz a entrevista na quarta-feira e me ligaram na sexta dando aprovação já pra começar numa segunda-feira. Foi bem legal, né? Foi bem bacana isso. E eu fiquei sabendo das outras 19 que eu passei pelo menos eu passei pra próxima etapa porque eles me ligaram depois, né? Mas eu já não aceitei porque eu já tava empregado já tava super feliz, né? O salário era bacana era tudo muito bacana tava super empolgado. Então, pra todas as outras eu acabava agradecendo ali o contato a participação no processo seletivo mas recusava o convite. E durante esse tempo todas as entrevistas que eu fazia eu ia anotando num caderninho o que tinha dado certo o que eu tinha dado de errado, né? Pelo menos sobre a minha minha ótica na época, né? O que tinha funcionado o que não tinha funcionado e eu ia anotando tudo na época nem celular, né? Tinha direito eu não tinha um celular nessa época ainda. E eu levava um caderninho eu levava o currículo numa pastinha entregava o currículo na mão das empresas e fazia as minhas anotações num caderninho. Era assim que eu fazia naquela época. Hoje você tem muito mais recurso tecnológico aí pra isso. Tudo bem? Não importa como você faz o importante é aprenda com as suas entrevistas uma a uma toda entrevista que você fizer anota vê o que você fez de legal o que você precisa melhorar e segue com esse mindset não só pra entrevista mas pra tudo na tua vida. Essa melhoria contínua é o que faz a gente ser sempre melhor sempre mais assertivo e sempre tá conquistando oportunidades melhores. Legal? Então essas foram as minhas 12 dicas pra ajudar você a ir bem nos processos seletivos daqui pra frente. Então eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha feito sentido e que te agregue muito valor. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!